Você tá cansado de quebrar sua banca? Não tem tempo pra fazer suas operações diariamente? Procura por liberdade financeira? Quer ter mais tempo pra ficar com a família? Não aguenta mais ir todo dia pra aquele trabalho chato? Seus problemas acabaram, acesse agora a nossa plataforma completa onde te dá acesso a mais de 50 robôs pra você fazer operações todos os dias 100% no automático. Acesse o primeiro link na descrição ou me chame no privado do Telegram que eu tiro todas as suas dúvidas. Fala rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma estratégia braba demais rapaziada. Essa estratégia aqui no Euro USD tá batendo 23 a 2 rapaziada. Essa estratégia ela é muito assertiva e ela serve tanto pra OTC quanto pro mercado normal, tá rapaziada? Então se você quer saber como fazer essa estratégia, os melhores pontos aí pra você dar entrada, fica até no final desse vídeo que eu vou te passar tudo, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo gratuito que tem lá no Telegram onde eu passo scripts, passo sinais também rapaziada. Esses sinais estão batendo direto, 10 a 0, 9 a 1. Então não perde tempo, clica no primeiro link aí que tá na descrição. Para de quebrar sua banca e vem fazer grana com a gente garotinho. Queria também pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações que toda semana eu vou trazer o melhor conteúdo de opções binárias aqui pra você, garotinho. Já senta o dedo nesse like que isso me ajuda no compartilhamento do vídeo e me mantém motivado a sempre trazer o melhor conteúdo pra você, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos aqui pro vídeo. Então rapaziadinha, o nome dessa estratégia é Torres Gêmeas, tá? Aqui no Euro USD ela tá batendo 23 a 2, tá? É bom você sempre fazer a catalogação aqui antes pra você saber se esse par aí tá bem assertivo. Você vendo que o par ele tá assertivo, não tá dando muito loss, ele tá perfeito aí pra você fazer a operação. Show de bola? Então eu vou apagar aqui a catalogação, né? Que a gente fez aqui pra mostrar pra vocês aí como é feita aí essa estratégia. Ela é bem simples, é bem fácil, você aí que tá começando, você aí que tá quebrando a banca direta, essa estratégia ela é perfeita pra você, tá? Ela é muito assertiva mesmo. Então rapaziadinha, como que vai funcionar essa estratégia? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui ó, no gráfico de 1 minuto, tá? Você vai clicar aqui no período de vela, vai colocar 1 minuto, beleza? Vai dar um zoom na tela, tá? Até formar aqui os quadrantes com 5 velas de 1 minuto dentro, beleza? Vai ficar aqui ó, desse jeito ó. A partir desse momento você já tá apto a fazer a estratégia, tá? Se você tiver no celular ou tiver na Cotex, você pode também se guiar ó, aqui pelo horário, tá? Sempre de 5 em 5, igual aqui ó, 18h10, 18h15, 18h20, 25h30 e 35h, beleza? Então como que vai funcionar essa estratégia rapaziada? A gente vai sempre observar aqui ó, a primeira vela do quadrante, tá? Igual por exemplo, esse quadrante aqui ó, a vela ela é vermelha, tá? E a nossa entrada vai ser sempre na última vela do quadrante. Como o nome da estratégia diz, são as torres gêmeas. Torres gêmeas são o que? As velas iguais rapaziada. Então a gente vai entrar aqui ó, na última vela do quadrante, dizendo que ela vai ser gêmea da primeira, ela vai ser igual à primeira. E aqui por exemplo, a gente já teve aí ó, uma vitória de primeira, tá? Aí a gente vai pro próximo quadrante ó, aqui também por exemplo ó, já teve uma vela vermelha. E a última vela foi o que? Vermelha também, mais uma vitória. Aqui também rapaziada ó, vela vermelha, torre gêmea, mais uma vitória. Três vitórias aí ó, sem usar nenhum martingueio, tá? Aqui também, mesma coisa ó, vitória. Pegou a visão rapaziada? Essa estratégia ela funciona muito bem quando a tendência estiver ou de alta ou de baixa, tá? Quando tá aquele monte de vela repetida, essa estratégia funciona bem. Mas também no gráfico lateralizado não tem problema, tá? Porque nessa estratégia a gente pode usar até dois martingueios, beleza? Aqui por exemplo ó, nesse quadrante aqui ó, a gente teve a primeira vela verde, né? A gente entraria aqui dizendo que ela seria verde também. Como não deu, a gente entra fazendo um martingueio, tá? A gente dobra aí o valor da nossa mão e faz a recuperação aí do capital investido anteriormente. E aí a gente ainda tem um lucro, tá? Essa estratégia você pode usar até dois martingueios, mas ela já funciona muito bem fazendo entradas de primeira, tá? Fazendo entradas de mão fixa, beleza? Então rapaziadinha, basicamente é essa a estratégia, tá? Ela é muito simples, muito fácil, tá? Agora eu vou passar aqui pra você um macete, pra você ser ainda mais assertivo ainda nela. Você vai vir aqui ó, em indicadores, vai clicar aqui em médias móveis, médias móveis novamente. Aí o período você vai colocar 21, tá? O tipo SMA e vai colocar a cor da sua preferência, tá? Eu vou colocar roxo porque eu gosto, beleza? A partir desse momento rapaziada, como vocês podem ver, as velas elas estão abaixo aqui ó, estão abaixo da média móvel. Então tá uma tendência de baixa. Quando acontecer isso, a gente vai priorizar só a entrada de venda, tá? Igual aqui por exemplo, ó, a gente veria aqui ó, a primeira vela, né? Que foi vermelha. E entraria aqui na última dizendo que seria vermelha. Tivemos a nossa vitória. Por quê? Tendência de baixa. Aqui nesse outro quadrante, rapaziada, ó, a vela foi verde e a última vela foi vermelha. Por quê? Porque tava uma tendência de baixa. Então nesse quadrante, a gente não entraria, tá? A gente não ia fazer nenhuma operação nesse quadrante. A gente só vai fazer operação quando a tendência estiver de baixa e indicar pra gente descer. Igual aqui por exemplo, ó, vela vermelha, né? Tendência de baixa. A última vela foi o quê? Vermelha, vitória de primeiro. Pegou a visão? Aí rapaziada, quando for o contrário, a gente só vai priorizar a compra. Aqui por exemplo, ó, a gente só prioriza a compra. E foi o que aconteceu também, ó. Nessa vela aqui, ó, ela foi verde, né? A gente entrou aqui, ó, dizendo que seria verde e vitória. Por quê? Porque elas estão acima da média móvel. Agora a gente vai fazer uma entradinha pra você ver aí como será aí as entradas, tá? Ó, aqui, ó, já começou um quadrante, né? Com a vela vermelha, tá abaixo, né? Da nossa linha roxa. Então, na última vela, a gente vai entrar aí a favor da tendência também. Vamos aguardar aqui finalizar as outras velas e aí a gente volta. Demorou? Ó, rapaziada, já tá formando aqui o nosso padrão. As velas estão abaixo, tá? Da linha roxa, né? Da linha de tendência. E a primeira vela foi vermelha. Agora, quando tiver nos 32, a gente entra a favor dessa tendência, tá? Pra não ter delay. Pronto. Tá faltando agora 20 segundos pra finalizar. A gente vai abrir uma nova opção. Colocar aqui o valor do martingale. E a gente aguarda. Independente se tá ganhando ou se tá perdendo, tá, rapaziada? A gente vai entrar pra mesma direção que a gente entrou, tá? Pronto. Faltando aí 20 segundos pra finalizar. Se você usa dois martingueios, você vai abrir uma nova opção e aguardar, tá? Se der derrota, você já entra no segundo martingueio. A minha estratégia, eu uso um martingueio só porque ela é bem assertiva, tá? Agora vamos aguardar. Pronto. Tivemos aí a nossa vitória no martingueio 1. Como você pode ver, ela é bem assertiva. A primeira vela foi verde, mas a segunda já foi vermelha. Por quê? Porque a tendência já tava de baixo. Então não tem erro, garotinho. Então, garotinho, essa é a estratégia. Antes de você aplicar ela, faz o teste na conta demo. Depois que já tiver fera, aí você vai pra conta real. Aí já faz a grana. Beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Eu sei que você gostou. Eu sei que você gostou. Já deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Se você não tem cadastro na IK, tem o link na descrição também. Faz o cadastro e vem fazer grana com a gente, garotinho. Beleza? Tamo junto? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.